E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, tela preta aqui do lado E eu vou assistir com vocês os vídeos que eu costumo fazer aqui no canal Que são muito legais de fazer, que são cenas alternativas E dessa vez a gente vai assistir aqui uma cena de uma maneira muito mais legal do que eu faço, do que eu fiz aqui já O cara manda muito bem, parece até real, parece que, mano, que aquilo tá no jogo e você ainda não viu, certo? E a cena é o seguinte, o que o Franklin e a Tracy estão fazendo em casa depois da morte do Michael Com a visão do Trevor, todos nós sabemos que o Michael morre, sempre falo isso, né? Toda vez que eu me refiro, o Michael morre na missão final, se você escolher a opção A, se eu não me engano Acho que A ou A B, se eu não me engano E depois o Franklin fica com a filha dele Vamos ver como é que vai ser, galera Ó, esse vídeo tem 4 minutinhos, então vamos ver como é que ficou Ó, tá lá o Trevor O Trevor, que, né? Você vê naquela missão quando o Trevor, ele volta pra Los Santos E ele descobre que a Tracy tá lá no fame, 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 vamos ou desgrama E aí ele fica bravo, não, vamos buscar ela e tal E aí a... Olha lá, a Tracy chama ele de tio Trevor, né? Então parece que existe ali um... Uma relação meio que de tio mesmo, né? Olha lá O carro do Franklin foi buscar a Tracy em casa E aí eu acho que ele vai levar ela no... Vai levar ela no... Eu fiz esse vídeo com a visão do Michael, entendeu? Do Michael Então... Aí já... Ó, chegou o Franklin ali em casa Tá, ele vai entrar em casa E lá a Tracy atrás dele Vamos ver o que vai acontecer, meu irmão Olha aí, estrevão, dano de tio Eu acho até estranho, seria até legal se o Franklin relacionasse com a Tracy, mano Seria legal Ah lá, a porta tá fechada Brancaram a porta Seria interessante, mano Mas eu acho que se estragar a relação do... Do Michael com o Franklin Eu não sei, velho Não sei se... Olha lá, olha Ela tá sendo... Ó, ela tá um trocando ideia ali, ó Olha o jeito que ela tá sentada ali Ó, o Franklin tá fumando, mano Ele tá fumando? O que ele tá fazendo? Ela não tá ali, ó Só olhando Ih, caramba O cara virou e já sumiu, pessoal Ih, caramba Saiu dali Mas esse céu feito A vida real já tinha sido descoberto, né? Óbvio Ih, caramba Será que eu... Olha lá, estão descendo pro quarto, galera E aí? Tá fechado Não tem como entrar Ele já tentou entrar ali Vai arrombar Vai arrombar Ah lá, vai arrombar a porta Caraca, ele abrindo assim, mano Vai arrombar a porta Ah lá, destrancou Não sei se vocês escutaram o barulhinho O que é isso? Jesus que é isso cara o cara deu a é o que eu faço no que ele vai fazer caraca peraí velho como assim por que velho que isso porque velho é mas não tinha botou né deve ter colocado de novo tem zero cara como você acha que eu queria ter essa reação se fosse acho que não mano mas ó vai destruir o carro do franklin também a lá cara que reação maluca canal muito bom esse canal ele deu uma parada de postar vídeo e é isso galera que loucura mano que gostou clicando gostei compartilha eu vou ver se eu volto e eu vou fazer esses vídeos até a próxima tá muito trabalho fui